A comemoração das bodas de ouro, 50 anos de casamento, é muito significativa e emocionante para um casal. Atravessar a vida juntos ao lado de uma pessoa é um momento de rara beleza. Todas as datas são significativas para um casal, mas as bodas de ouro têm um peso especial. O ouro tem beleza, brilho e é indestrutível. Assim como um casal que completa 50 anos de casamento. É um exemplo para a família e para os amigos, exemplo de amor, união. É ver os filhos crescidos, os netos e, quem sabe, alguns bisnetos. É ser responsável pela educação e formação de uma família. É a união indissolúvel. Por ser um momento tão especial, as bodas de ouro devem ser comemoradas com todo carinho e também com a elegância que lembra a data. Reunir amigos, confraternizar e agradecer principalmente a Deus por conseguirem atravessar a estrada juntos, superando as adversidades e mostrando que um homem e uma mulher podem assumir seu compromisso e a promessa feita no dia do casamento de estar juntos, na alegria e na doença e em todos os momentos da vida. E durante a festa certamente resplandecerá o sol interior do casal, que tantos e tantos momentos atravessaram para poder provar ao mundo que ainda existe o verdadeiro amor. ah 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 é ah ah Amém.